Eu já falei, Samurai eu já solei, você te deletei Desapei, o seu flash tava no CD Não, pode desviar do ult, bate palma que eu sei que tu curte Não adianta vir pagar de cut, cê também espama e toma até mute Feidou na farofa, pediu pra parar, que pena porque eu acabei de camisar Eu não sou a Jana, mas tiro seu A, pra quem não entendeu, tirar o A é matar Antes de 20 minutos cê perde, eu sei que isso não te entristece Vai embora, mas não cê esquece o seu ingresso pro circuito solé Eu dou trabalho, eu dou trabalho Do me disser que eu nunca saio, e quando saio no gank eu não falho Eu dou trabalho, eu dou trabalho E toda jogada eu arrisco, depois o chat espama que sou mito Se prepara que eu chequei, já voltando pra fuder A primeira eu eternizei, essa eu não vou perder Porque meu nome é I, meu sobrenome é Rap E alguns me chamam de mano e o Rap me fortalece Eu sou que nem o Abufete, tu ataca a gente e reflete Esse canal é minha sede e o seu ódio me diverte Não sou nenhum pivete, se mete com o meu bonde O nosso grave é nervoso, chega estourando seu fone Tu chegou agora e já chegou atrasado Tipo midi é passado, coisa repetida eu não faço Mas de fato, rolaram mais mudanças no midi Então vamos trabalhar com os campeão que viraram pique Honrado, solitário, lutou pela sobrevivência Paciente e disciplinado, nunca esqueceu a decência Mas perdeu sua essência, era grande a afluência Não cometeu o crime, mas foi acusado Culpado, condenado a sentença Confuso, atordoado, sem saber o que fazer Sua cabeça a prêmio, sabia que ia acontecer Se putou o próprio irmão, carrega o peso da vingança Aqui na porta do carrasco, batam os ventos da cobrança Gana pelo saber, nunca vai acabar E se precisar, é capaz de matar Vizlumbrou conhecimento, definitivo, mal podia acreditar Se sentiu vivo, nunca saciado Sempre querendo mais, não queria aliados Deixou tudo para trás Enquanto sua fome cresce, vorazmente se esquece De tudo que te impede de alcançar seu objetivo Aceitão do seu poder, seu amigo apunhalou Como pôde sobreviver, a areia lhe mostrou Caia seu império ao vento, sem nenhum critério Imperador de um cemitério, xerateira ao seu castigo Eu dou trabalho Eu dou trabalho Eu me dissei que eu nunca saio E quando saio no ganho eu não falho Eu dou trabalho Eu dou trabalho Em toda jogada eu arrisco Depois opa, repou, repou, meantou Eu dou trabalho Eu dou trabalho Du me dissei que eu nunca saio E quando saio no ganho eu não falho Eu dou trabalho, eu dou trabalho E toda jogada eu arrisco, depois o chat espama que sou mito Maluca que Alice no país da maravilha Ela fugiu pra clareira que antes desconhecia Esqueceu do tempo, mas o tempo não te esquece Voltou de um passado décadas, tudo em um flash Engraçado que ela é top, midi e suporte Agora tem até na jungle, véi Vê se pode, sorte, não, o shield me acorde A bomba que ela te dá te deixa grande, mas não te deixa forte Esse aí até que é novo, roubado, nem um pouco De volta pro futuro, olha só que louco De pra mais que o Neymar, com a sua crono quebra Com a espada de picolé, ele quebra até pedra Escolhido como guardião do tempo sagrado A corrupção que envolvia era o seu fardo Um tio inesperado comprometeu seu legado Quando tudo que conhecia se tornou passado Uma escolha errada destruiu sua alma Não existe mais nada, não manteve a calma Um caminho sem volta, uma escolha imposta Uma promessa de destruição e uma vida em glória O Weston no W te cura o Q, aplica o Chipre É um campeão do mais grosso calibre Pra conquistar a grandeza, tu luta com convicção Toma stun, sente a pressão Conta a Tetris, seu corpo tá no chão Paixão pela luta, sem medo da morte O alto comando te mandou pro norte Chegou bem nervoso igual tropa de choque Pro inferno carimbou o passaporte Na invasão, sujou-se espada de sangue inocente Pesou sua mente com tudo indecente Se exilou, mas ainda sente o medo Que feio, cara de quem acordou cedo E dormiu em cima de um faca onde o açoeiro Que surpresa, tá no meio Era top pick e eu não creio Mas quando eu pegava, era xingamento o dia inteiro Eu dou trabalho Eu dou trabalho Do me dizem que eu nunca saio E quando eu saio no gank eu não falho Eu dou trabalho Eu dou trabalho Em toda jogada eu arrisco Depois o chante espama que sou mito Eu dou trabalho Do me dizem que eu nunca saio E quando eu saio no gank eu não falho Eu dou trabalho Eu dou trabalho Em toda jogada eu arrisco Depois o chante espama que sou mito